Se você quer assim Eu não tenho mais nada pra falar Não depende de mim Eu não tenho mais nada a perder Fica bem à vontade Tenta ser feliz Com esse outro alguém que te chama Foi você quem quis Tá tudo bem Sem drama Se você quer assim Eu vou ter que aceitar e me calar Mas o meu coração Não consegue perder sem lutar Vou morrer de saudade Pensa um pouco mais Diz onde eu errei Põe pra fora Vai a forra Me xinga Se vinga Só não vai embora Não vai embora Porque o mundo sem você Não tem motivo Não tem graça Nem porquê Me diz que eu mudo Tudo que você quiser Só não vai embora Não vai embora Não Não vai embora Esquece tudo Foi loucura Já passou Só uma fase Complicada Na história De um amor Não jogue fora Tantos sonhos Diz que a briga Se acabou Não vai embora Não vai embora Se você quer assim Eu vou ter que aceitar E me calar Mas o meu coração Não consegue perder sem lutar Vou morrer de saudade Pensa um pouco mais Diz onde eu errei Põe pra fora Vai a forma e xinga Se brinda Só não vai embora Não vai embora Porque o mundo sem você Não tem motivo Não tem graça Nem porquê Me diz que eu mudo Tudo que você quiser Só não vai embora Não vai embora Não Não vai embora Esquece tudo Foi loucura Já passou Só uma fase Complicada Na história De um amor Não jogue fora Tantos sonhos Foi loucura Já passou Só uma fase Complicada Na história De um amor Não jogue fora Tantos sonhos Diz que a briga Se acabou Não vai embora Não Não vai embora Não vai embora Não vai embora Porque o mundo sem você Não tem motivo Não tem graça Nem porquê Me diz que eu mudo Tantos sonhos Tantos sonhos Tantos sonhos